e vamos eu tava no alô não vou te ajudar não gente para não me induz eu não vou te ajudar vem pra cá porque ele corre por gente porque que o adc corre contra você você tá protegendo essa ai que ódio gente como odeio desse burro nossa vida vontade de comer laude coringa amiga você comeria laude coringa aham também servia comida a corte cósmica brilha cada vez mais a maior das quadras do campo de semana não sei pelo amor de deus maior das quadras semana os riffs não só apenas uma grande gostosa como esse tem caras bonitas e louca para sumir com a morgana mas a gente dá conta ela vem para casa não tem que ficar lá a gente faz parte do figurino mas eu vou usar a próxima apresentação que não falou vocês não conhecem a tânia é é porque assim quando a gente soube que a gente ia dançar funk eu tenho dois metros mas eu sou muito magro e vou comprar a minha tânia a tânia fez muito sucesso morgana você é muito assim é abusage muita abusage eu tô achando gente primeira do dia assim tá então relevem que isso e vem 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 que eu quero essa morgana olha aqui a Flash dos dois, viu? A Zik barbarizou completamente. Muito obrigado, muito obrigado, viu, baratinha? Vou guardar meu SBP. Tava até pensando em usar, agora não vou usar mais não. Nem pegou isso, gente. Ai, right. O tanto que passa pano pra esse macho, né? E tá na hora de perdoar ele por ser um sujeito bonito. A Morgana tá aí, amiga. Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí. Amiga, tem um Morgana aqui. Você consegue vir? Eu vou. Por favor, mamacita, mamacita, por favor, eu tenho família. Você consegue sair? Não. Dei roubar o ult dele, mas não rolou. Tchau, tchau, tchau. Ai, você se deu completamente, né, gato? Acho que deu ruim pra você, hein, Morgan? Vocês viram, gente, que abuso? Veio louco atrás de mim, jogando machado e tal. Eu já dei um slow na boca deles, né? Tá fazendo drag, tá fazendo drag. Não aceito, não aceito. Não aceito, galerinha do canal. A Morgana tá aí. Olha aí, galerinha. A Morgana tá aí, no caso é que tá aí. Peguei, vamos. Fui. Shields, tudo. Ajuda, 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 ajuda. Tá todo mundo. Não tem como, não. Ajuda. Não tem como. Boadinho. Duas que o puhaça, hein, que legal. Aí. Gente, não é possível que ela esteja sozinha. Não é possível que ela esteja sozinha. Sabia, não, sabia. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tem mana, não tem mana, não tem mana, não tem mana. Lício, alegria! Alegria, 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 amiga. Ela vai morrer, ela vai morrer. Ela vai morrer. Tô colando, já vai ter uma Morgana aqui. Eu tô aqui, ó lá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos aí, salvamos, família. Alegria, Morgana! Alegrias, alegrias. Alegria! Ai, Morganinha! Alegria, como eu matei o cara aqui. Vamos, 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 vamos. Uuuu! O Jin! Uuuu! O Jin humilhou! O Jin humilhou! Ó, ó, ó. O menino está no mid. Ele falou que tá chegando aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ele tá perdido, ele tá perdido, ele tá perdido. Ele tá perdido. Eu tô saindo louca, muito louca, louca, louca. Peguei. Alegria, o Jin humilhou tudo. Relaxou. Ah, me encerrei. Não pegou. Não pegou. Eu tô com o caout do menino aqui, ó. Torre levando a torre, caout do outro lá. Olha isso. Olha isso. Ez, abuse de total, menos. Não? Olha eu, olha eu, batendo na torre, caout do outro. Eu não consigo dar coisa nele, p***. P***. Eu falassei pra dar coisa nele, não tinha visão. Ah, esqueci o nome disso aqui. Dá exaunce, né? P***. Gente, o Jin's arrasou demais. Vocês viram? Eu fiquei completamente chocado. Amiga, essa é a vida bonita aqui, ó. Olha lá. Amiga, o Morgan aqui. Amiga. Uuuuh. E ela lutou ainda. E a... E a... Shields. É... Gatinho, humilhação. O Morgan não entendeu o dano. Nem eu entendi esse dano dela. Isso é um absurdo. Ai, uma marmita. Marmita vegana. Será que a gente consegue? A gente consegue? Tô a cá, meu f***. Tô a cá, meu f***. Tô a cá, meu f***. Jin, Jin. Faz isso aqui, faz isso aqui. Vem pra cá! Por que ele corre? Gente, por que o ADC corre contra você? Você tá protegendo essa c***? Ai, que ódio, gente. Como eu odeio esse burro. Vou dar uma passadinha ali. Vou dar uma passadinha ali. Boa ali, né? Desculpa, anjo. Desculpa. Deu lag, deu lag. Era só pra dar dano. Desculpa, gente. E o Riki deve tá f*** comigo também. Nossa, o meu dano no Riki, cara. Ele fez o item e nem usou. Nem consegue usar. É, gatinhos. Alegria! Vamos matar o Riki na base. Riki, 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 Riki. Não tem humana. Alegria! Que delícia! Sente a barata barbarizou completamente. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto